Já pensou se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho Quando a chuva escorria na telha e a mesa mais farta era a do vizinho Quantas vezes me senti sozinho, incapaz de olhar pro escuro É o sonho de todo mundo Eu vou descer o S do Sena na cadeira Ele vai fazer o S do Sena na cadeira Tô babando, mano Vou ser preso, vou ser expulso Mas vou pra essa porra Se eu cair Chagou, por favor Você tem plano? Plano do amigo Plano amigo Eu lanço, eu lanço Vamos lá, vamos rezar pra dar certo Que merece se inscrever e deixar seu like Que isso vai ser foda Seu Hamilton Me dê imagens, amigo Pode? Me dê imagens Seu piloto 231 mil Mil pelo Brasil Tem o plano do Brasil Peraí, deixa eu abrir aqui Seu Hamilton Porra, mas ela falou demais O cara vai falar O cara derrubou demais Olha o capacete Qualquer coisa, galera Se der problema Se der problema, olha quem vai se ferrar Olha quem tá descendo ali O resto do selo ali Salve o problema A gente vai colocar a GoPro aqui Não tem nada Põe aí, põe aí Põe aí, põe aí A gente vai colocar a GoPro Só tem suposto Acho que eu falei pra vocês Olha aí, a Mil também tá ajudando nessa empreitada aí Olha, a Mil tá ajudando aqui Eu forneci o capacete Quero 5 mil reais Eu forneci o capacete O Mil tá fornecendo a GoPro Cada um eu oferecer alguma coisa aí Cada um fazendo alguma coisa aqui No pescoço novo Uma ação solidária Pra ajudar o nosso amigo a realizar esse sonho Que é o sonho de infância que ele tem É esse aí Vai ser doido E o plano a mil Qualquer coisa eu plano a mil Quem vai com você? Podia ter um marinho Não, mas ele quer que grava no freio Se ele quiser eu gravo pra ele Eu quero que grava o barbo Eu gravo pra vocês Vai dar ruim? Vai dar merda, vai dar merda Tá gravando? Tá gravando, certeza? Tá, certeza E a minha cara de medo, tá gravando? Tá gravando, vai lá O Russo não está aparecendo? Ó, pro cara não aparecer nas imagens Não quero voltar aqui Pô, esses caras são muito loucos De me dar uma ideia dessa, né? E você? Eu aceito, lógico Pra cá, caralho Devagar, devagar Coi não Sobe pra lá na pista Ai, caralho, meu braço Ainda sou tetraplástico, né? Eu esqueci Pô, olha essa descida, Gu Que louco doido Você vai conseguir segurar? Lógico Se a gente ver o cara, você já entra Vai devagar, vamos ver se o cara está ali Vai, vai, vai O cara não aparecer nas imagens Quero voltar aqui O ar 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 Música ae caralho Primeiro tetraplástico que eu fazia fervador S na cadeira de roda. Eu se falei que é o tetraplástico mais rápido do Brasil. Chupa S ao mundo. Caralho, uma adrenalina, né, velho? Porra. Agora eu sou o barba mais rápido do mundo. É, o barba mais idiota. Vamos voltar para a gente não ser preso? Olha, galera, lá está tendo uma arrancada. A gente estava lá onde o carro quebrou. Aí a gente invadiu a pista de interlato. Agora o Rafael tomou reboque. Olha lá, galera. Que louco, velho, que louco, que louco. Pô, esses caras não prestam não, velho. Olha lá, arroa. Aê, caralho! Você é louco, pai! É muita velocidade, mas é muito rápido. Vamos subir, aguenta, correndo. Descansa um pouco aí, para um pouco. Vai ser da hora de subir, morrendo. É, descansa um pouco, vamos subir correndo. Descansa, calai. Vamos subir, velho. Muito legal, velho. Primeiro barba fazer a dança do Siri. Aguenta? Dá suas forças, ô puta mano, os caras tão olhando ali, ó Vai, vai, vai Velocidade, eu vou ensinar pra empilhar pra pegar a aerodinâmica Olha os caras ali Cara, é muita subida, né Gu? Não dá, descanso Não dá pra subir, mas Ah, ligou o Jetta agora Olha os caras, os perigos ali me cumprimentaram, tá bom Vamos pegar a reta, vai Tá cansado, tá bebê? Tô um pouquinho, não dá pra seguir Não, não, pra cá, tá cá Vamos ali, ó Tipo, na entrada da curva ali, no meio da curva O que que cê acha? Vai ficar assim? Uma de frente e uma de costas, aí depois a gente vê qual fica melhor Olha os caras, olha os mendigos Faz tudo pra cá agora Tá bom assim, a gente deve pegar Tá bom assim Olha lá, brincadeira rodando aí Tô Oi, Chef Dá uma pa... Só com a autorização naquela grade pra cá Porra Só com a autorização, tá bom? Certo É porque era só uma passagem rápida aqui no retão Certo Ah, tá bom Bom, obrigado, né, Chef Não, valeu, obrigado, desculpa aí É, deu ruim Olha o estado que ficou meu pneu Dá pra ver? Dá um pouquinho Aí, ó Pneu virou slick, velho Nossa, velho Ó, ele que deu a ideia Aí vem a sair dele Aí, ó, a culpa é minha Certo Eu que dei a ideia Tinha que ser o Fiatinho com a escada aí, ó Ó, mas foi da hora, não foi? Realização de sonho aí, ó Ó, muito louco Parabéns, mano É, ó, foi muito louco A gente devia ter largado lá, dava 120 aí na poupa da gente A gente ia tentar, só que o cara expulsou a gente A gente ia pra arrumar na casa agora Só que aí acabou O carro do Rodrigo deu ruim Aí É, o pai, rapido, a gente já voltou na hora Deixa eu me dar um patoto de cabeça aqui Pessoa patoto A gente já A gente tirou a foto e voltou aí Pessoal me lembra, não pode Não, desculpa Valeu É, duas vezes é Duas vezes Meio que se der pra o senhor se retirar Valeu, cara Que pico Estou tão preocupado com isso Foi expulso aí, ó Rui deu, né, mas Faz parte Não deu tom Duas voltinhas ali da 2S do Cera Tá de boa, né Já cumpriu a meta Olha o que você fez lá, entendeu Ele vai colocar a listrada agora lá Sua culpa Ele vai lá Vai fazer no fim Vai pôr uma fita lá Olha lá Olha o que você fez Galera Eu podia ter sido preso Olha o tanto de carro louco que rolou com a gente hoje aí O jetão pode ter quebrado? Quebrou Mas a cadeira não Fala aí se eu não mereço Acompanha aí, vai Já se inscreve no canal Siga a gente nas redes sociais Tamo junto Um beijo do Té E até o próximo vídeo, galera Motor ignorante Deixa o clima hostil Tem que ser chavoso Pra representar Delby Brasil